...todas as cadeias, destrói muralhas e derruba fortalezas Destrói muralhas e derruba fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro Vitorioso leão de Judá Tu és a fonte de água viva Bem cristalina, que me sacia e me faz cantar Aleluia, eu sou feliz em Te amar Meu Salvador, aleluia Eu tenho paz, pois encontrei o Teu amor O quê? Alegria, vida eterna e louvor Vamos dizer, bem forte, Tu és Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Destrói muralhas e derruba fortalezas Destrói muralhas e derruba fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro Vitorioso leão de Judá Tu és a fonte de água viva Bem cristalina, que me sacia e me faz cantar Aleluia, eu sou feliz em Te amar Meu Salvador, aleluia Eu tenho paz, pois encontrei o Teu amor O que? Alegria, vida eterna e louvor As palmas, vem palmas Videira Videira, 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 videira Ele adora o seu videira Videira, 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 videira Videira Videira, 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 videira Videira, 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 videira Videira, 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 videira Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro Vitorioso leão de Judá Tu és a fonte de água viva Bem cristalina, que me sacia e me faz cantar Aleluia Eu sou feliz em Te amar Meu Salvador Aleluia Eu tenho paz, pois encontrei o Teu amor Alegria, vida eterna e louvor Joga para trás Vida Videira Vamos lá, todos juntos Fim Videira, 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 vitá A nossa videira A vida Jesus é uma fonte de abundância Espírito da autoridade e poder pra reinar Não vou perder a minha esperança Sobre toda a terra eu vou dominar Dominar Sou cabeça e não cauda Estou possível e não por baixo Tenho para emprestar E nunca mais tomar emprestado Sou cabeça e não cauda Estou possível e não por baixo Tenho para emprestar E nunca mais tomar emprestado Eu tomo posse Agora De tudo que Deus me deu É meu direito e herança Sou imagem e semelhança de Deus Eu tomo posse Agora De tudo que Deus me deu É meu direito e herança Sou imagem e semelhança de Deus Aleluia Ele é nossa fonte Inesgotável Estamos plantados Junto a esta fonte E a Jesus Jesus é uma fonte de abundância Feito Eu tomo posse Eu tomo posse A nossa fonte de abundância Eu não vou perder a minha esperança Sobrem todas a terra eu vou dominar Sou cabeça e não cauda Estou por cima e não vou baixo Venho para emprestar E nunca mais tomar emprestado Sou cabeça e não cauda Estou por cima e não vou baixo Venho para emprestar E nunca mais tomar emprestado Eu tomo forte agora De tudo que Deus me deu É meu direito e herança Sou imagem e semelhança de Deus Eu tomo posse agora De tudo que Deus me deu É meu direito e herança Sou imagem e semelhança de Deus Eu tomo posse agora De tudo que Deus me deu É meu direito e herança Sou imagem e semelhança de Deus Eu tomo posse agora De tudo que Deus me deu É meu direito e herança Imagem e semelhança de Deus É meu direito e herança de Deus